Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Torcida do Flamengo é imensa. Patético alguém choramingar diante dos fatos, diz Mauro César. Antes da definição da Arena Pantanal, como sede da Supercopa do Brasil deste ano, o assunto rendeu polêmica. O Atlético Mineiro não concordava com as opções de estádios e queria que a partida fosse realizada em Belo Horizonte. Nas redes sociais, o jornalista Mauro César comentou a questão após vídeo de vários torcedores rubro-negros fazendo festa em Cuiabá. Mais três emissoras brigam por direitos de transmissão da Libertadores. A torcida do Flamengo é imensa, gigantesca. O que aconteceu hoje em Cuiabá aconteceria na massacrante maioria das cidades do Brasil. Patético alguém choramingar diante de fatos contra os quais ninguém poderá lutar, ainda mais quando se tem um excelente time para vencer um jogo, escreveu o jornalista. Nas redes sociais, mais Casimiro rescinde com o SBT. Veja as últimas movimentações de jornalistas esportivos com capacidade esgotada de quase 32 mil pessoas. A Arena Pantanal receberá o jogo entre as equipes a partir das 16 horas. Nos dois primeiros anos de Supercopa, o Flamengo foi campeão em cima do Atlético Paranaense em 2020, por 3 a 0, e Palmeiras, nos pênaltis.